Olá, virtuosos do YouTube! Como vocês estão, meninas? Eu espero que vocês estejam muito, 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 muito bem. E hoje eu venho com um videozinho, então, de quê? De dica, né, gente? De dica aí pra gente otimizar o nosso tempo. Como vocês já leram aqui embaixo, né? Como você conseguir manter aí a sua casa, né? Mais tempo arrumadinha, limpinha, né? É porque eu entendo que, às vezes, é complicado, né? Então, eu trago aí um videozinho bem rapidinho, tá? Eu espero que ajude vocês, assim, que é como, mais ou menos, eu consigo manter a minha casa, assim, arrumadinha todos os dias, né? Uma família grande, três crianças, né? Então, eu preciso aí ter uma rotina diária mesmo, seguir uma rotina diária, né? Vocês vão ver que nesse dia aí eu passei paninho na casa, mas não são todos os dias, tá, gente? Tem dias que não há necessidade de eu passar o pano, né? Mas nesse dia em especial, eu precisei. Tava precisando, né? Essa rotina é dos dias em que não é faxinão, né, gente? Porque vocês já sabem que a faxina aqui em casa eu pego por peça, porque eu não consigo pegar um dia todo pra limpar a casa toda. Primeiro, que me deixa muito ansada, né? E segundo, que nem tem segundo, porque não existe possibilidade. Não existe possibilidade, né? Eu vou muito, levo e busco as crianças na escola em horários diferentes, então não tem como, tá bom? Então, eu espero que esse vídeo auxilie vocês mesmo aí, pra vocês, aquelas pessoas que não conseguem manter uma rotina, né, certinha, pra que vocês aí consigam deixar a sua casa mais tempo arrumadinha, né? Porque bate aquela visita, já pensou, inesperado, e você sai catando tudo pela casa? Não, né? Com pouco tempo de dedicação e todos os dias a gente consegue manter a nossa casa aí arrumadinha e limpinha todos os dias, tá bom? Espero que vocês gostem, que ajudem vocês, que inspirem vocês nesse dia aí a estarem arrumando a casinha de vocês, tá bom? Fiquem na paz, Senhor Jesus Cristo. Gente, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito, apete no sininho de notificação pra que o YouTube diga pra vocês, né, os dias em que serão postados vídeos. Eu tô tentando manter três vídeos por semana, espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Me deixem sugestão aqui embaixo, divulguem aí pra todas as virtuoses desse Brasil! E me sigam nas redes sociais, principalmente no Instagram, porque eu tô sempre lá postando uma coisinha e outra, tá bom? Fiquem na paz, Senhor Jesus Cristo. Um super, ultra, mega, power, beijo. Deus ama vocês e eu também. Tchau! Fiquem com o vídeo, gente. Tchau nada! Fiquem com o videozinho. Beijo! Tchau! 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 Tchau!